Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou estar mostrando pra vocês aí, ó, vocês já estão vendo aí, né, como que tá ficando aqui o nosso galpão pra caminhões na escala 1.32, beleza? Aqui nos cartões em cima, ó, vai estar passando, galera, todos os vídeos anteriores, beleza? E eu vou estar deixando também na descrição aqui desse vídeo a playlist completa desse diorama. Se você não sabe o que é que tá acontecendo aqui, se você não tá entendendo, dá uma olhada lá, beleza? Nos vídeos anteriores, tá? Você que é novo, seja muito bem-vindo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, é só clicar no botãozinho vermelho, inscrever-se, beleza? Deixa o sininho de notificações ativado, galera. O YouTube ultimamente tá bugado, ele não tá entregando os vídeos nem pros inscritos. Então, se você não ativar o sininho de notificações, ele não vai te entregar os vídeos, beleza? E aí você vai perder o andamento do processo aqui. Então já deixa ativado, não esquece. E é claro, fortalece a gente no like, beleza, galera? Então vamos lá. Ó, como vocês estão vendo aí, olha só que top que já tá, galera. Ó, já coloquei, já terminei a pintura das paredes, ó. Olha só que legal, tá vendo aí? Olha o manchadinho preto que eu falei pra vocês, ó. Aquele wash preto que a gente fez, ó. Fiz uma pintura, tá? Olha só que legal que tá ficando. Olha lá o fundo. Tô mostrando bem de perto pra vocês aí, ó. Pra vocês verem o resultado da pintura aí das paredes que eu falei com vocês nos vídeos anteriores, beleza? Olha só, ficou bem bacana. Coloquei as madeirinhas aí. Todo o esquema está nos vídeos anteriores que vai tá passando aí nos cartões em cima. Então assiste lá pra você entender o que tá passando aqui. Lá eu explico tudo, tá, galera? O material que eu utilizei, qual madeira, como que eu fiz esses tijolinhos aí, as tintas, tudo certinho, beleza? Então se você não viu, não perca tempo. Corra lá e assiste todos os vídeos pra você entender, tá? E hoje, o que é que eu vou fazer, galera? Eu já pintei, então... Aliás, já fiz aqui, ó, toda a estrutura, né, do diorama. As paredes laterais, o fundo aqui. Já fiz as divisórias, tá? Conforme as referências que eu mostrei pra vocês lá nos vídeos anteriores, beleza? Se você não viu, vai lá ver pra você entender o que que tá passando, tá? E hoje vai ser um vídeo rápido, tá? Você pode ver, ó, que a parede de fora do diorama, ela tá branca. Que esse material aqui é o depron, né? Como eu falei lá. E aqui, ele é branco, certo? E eu não quero deixar branco assim, por fora. Então, hoje, como vocês estão vendo aqui no canto, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa tinta aqui, galera, que é o cinza lunar. Aqui tá manchado, mas é o cinza lunar da Acrilex, tá? É uma tinta PVA fosca pra artesanato. Isso aqui, como eu já falei, você encontra em casas de artesanato, em loja de tinta, loja de material de construção, no mercado livre, beleza? É bem fácil. E a gente vai precisar de um rolinho desse aqui. Ou então você pode utilizar o próprio pincel. Mas se você utilizar o pincel, tem que ser um pincel bem macio. Porque senão vai ficar aqueles riscos que o pincel fica. Por isso que eu indico esse rolinho aqui, pra você fazer esse trabalho aqui, beleza? Então, a gente vai só balançar um pouco aqui a tinta pra misturar. E aí eu vou utilizar essa vasilha aqui pra colocar a tinta. E aí a gente vai pintar todo o exterior do diorama, beleza? Vou pausar aqui e vou aproximar a câmera pra vocês acompanharem. Então tá aqui, galera. Posicionei aqui numa posição que vai dar certo, ó. Pra vocês acompanharem a pintura. Já coloquei a tinta aqui na vasilha, ó. Beleza? E aí é só encharcar aqui o rolinho. Não encharcar demais também, ó. Desse jeito aqui. Ó, tá vendo? Deixa eu botar aqui de lado. E aí aqui, galera, não tem mistério. É só vocês... Vai pintando assim com calma. Ó que massa que vai ficar, cara. Lembrando que essa é a pintura externa. Aqui vai dar a opção aí de cada um, tá, galera? Eu escolhi essa tonalidade aqui. Que eu acho que vai ficar bem bacana. Vai dar um contraste legal. Mas cada um tá... É... Liberado pra fazer da forma que achar melhor aí. Beleza? Ó. Cara, vai ficar muito legal. Aí aqui depois eu vou fazer umas falhas. É... Tipo uns manchados, entendeu? Vocês vão acompanhando aí todo o processo. Esse aqui já, se eu não me engano, é o sétimo vídeo, tá? Dessa série. Tá toda a playlist aí na descrição pra vocês. E vai tá passando alguns vídeos anteriores aí nos cartões em cima. É só clicar lá que você vai ter acesso. Pra você acompanhar tudo. Beleza? Lembrando que esse aqui é um galpão que eu tô fazendo. Conforme eu mostrei pra vocês lá na referência. Naqueles vídeos anteriores. Então... Vai ficar muito legal. É um galpão pra caminhões, galera. Tá? Na escala 1.32. Beleza? Ó. Aqui. Vai passando aí até completar toda a pintura. Não tem mistério. Uma coisa bem... Bem básica aí de pintura. A única dica que eu dou aqui pra vocês... É você sempre fazer a pintura no mesmo sentido. Assim, ó. Tá? Tô fazendo aqui na horizontal. Não é bom ficar fazendo na vertical. Entendeu? Faz sempre no mesmo sentido. Pra pintura ficar mais uniforme. Tá? Aí após secar essa primeira camada... Se você achar necessário aí... Ficar meio estranho e tal... Ou fraca a tinta... Você vai dar outras demandas. Eu acho que eu vou dar só uma mesmo. Vai ficar já do meu gosto. Mas vamos ver aqui. Esse vai ser um vídeo mais rápido. Vai ser só esses detalhes aqui mesmo. Tá ok? Espero que vocês estejam gostando. Como eu falei... Após eu terminar isso daqui... Tem bastante coisa pra fazer ainda. Tem o telhado... Ixi... Tem muito vídeo ainda pra vocês, ó. Uma lateral já foi. Tá vendo? Tem umas falinhas. É bom você esperar secar a primeira de mão. Pra você ver como é que ficou o resultado. Depois, se você quiser, é fazer outros. Ó. Vamos fazer essa outra lateral aqui. Aqui não precisa muita força, tá galera? Só você... Com um rolinho ou então com um pincel bem macio, né? Um pincel grande aí. Vai passando, ó. Não tem mistério. Sempre molhando aqui na tinta, lógico. Você que é novo, que tá chegando aqui no canal, veio pelo Facebook ou veio pelos grupos do WhatsApp, seja muito bem-vindo. Aqui a gente tem muita miniatura, várias escalas, tá? Como eu falei no início, tem muita playlist aí, galera. Dá uma olhada lá. Tem tutoriais, tem várias coisas. Hot Wheels, tem miniatura da Roma, tem caminhões. Tem miniatura 1.43. Tem muita coisa. Então, o canal aí tá bem bacana. Bem diversificado. Muito vídeo bacana pra vocês aí. Ó. Aqui eu já tô acabando a outra lateral. Vou ter que pegar mais um pouco de tinta. Lembrando que eu tô utilizando essa cor aqui, ó. Cinza. Aqui tá arriscado, mas dá pra ver, ó. Cinza lunar. É um tonalidade de cinza, quase que azul, entendeu? Acho que vai ficar bem bacana pra esse diorama aqui. Próximo passo, galera. Depois de terminar essa pintura externa aqui, fazer ela bem detalhada, bem bacana. Eu vou começar o telhado, entendeu? Então, eu já preciso fazer logo essa etapa aqui, pra depois passar pro telhado. É por isso que é importante você acompanhar todo o passo a passo dos vídeos lá na playlist, beleza? Pra você entender tudo. Senão você vai ficar perdido aí. Ó. E agora falta só essa outra parede aqui. Pra gente concluir. Depois, essas bordinhas aqui, ó. A gente pode fazer um detalhamento bem bacana. Um pincelzinho e tal. Fazer um negócio caprichado, bem bacana. Ó. Aqui não tem mistério. Só você... Todas as especificações, medidas, altura, tá tudo nos vídeos anteriores lá, tá, galera? Quem quiser, acompanha lá, que vai valer a pena. Vocês vão ficar por dentro de tudo aí. Aqui gasta um pouquinho de tinta mesmo, ó. Tem que pegar mais pra poder terminar. Botar aqui. Na verdade, essa parte aqui do fundo quase que não vai aparecer, mas... Aqui a gente sempre faz a coisa de qualidade, né? Então, vamos pintar tudo certinho. Bem bacana. Ó. Então, tá aí, galera. Terminei aqui a pintura externa, ó. Ficou bem bacana. Depois eu vou... Dar mais um detalhadamento... Mais um detalhe aqui. Então, tá aí, ó. Beleza? Cara, vai ficar show, velho. Como eu falei, esses vídeos desse diorão aqui, galera, vão ser mais curtos, tá? Então, o que que acontece? Eu já vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A playlist vai tá aí na descrição, tá? Ó, que massa, velho. Aqui depois, ó. Vai vir um portão, fechando aqui. Dois portões, né? Na verdade. Pra fechar o galpão. Vai vir telhado. Vai vir muita coisa ainda. Ó, já fiz a pintura externa. Aqui, ó, tá vendo? Que ainda vou dar um acabamento bem bacana, tá? Dos dois lados, ó. Bem legal. Pra ficar uma frente bacana. Olha só que legal que ficou o interior, cara. O interior já tá praticamente finalizado, tá? Depois eu vou só fazer mais alguns detalhes. Vocês vão acompanhando aí nos próximos vídeos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima, galera.